Vamos lá! Nossa Senhora! Que beleza! Não cabe em meu coração O ato é derradeiro Malandro que é malandro É salveiro Não cabe em meu coração O ato é derradeiro Malandro que é malandro É salveiro Ei, meu irmão, papai, mamãe! Ei, meu irmão, papai, mamãe! Nossa Senhora! Ai, patria! Harmonia! Minhas baianas! Alô, velha porta! Nossa Senhora! Entendeu? Tchau! Vamos tomar! Quando a luz se apagar O último som é pular Não há de me extrair Oração não cabe em meu coração O ato é derradeiro Malandro que é malandro É salveiro Quando a luz se apagar O último som é pular Não há de me extrair Oração não cabe em meu coração O ato é derradeiro Malandro que é malandro É salveiro Eu vou fazer Vou fazer O salveiro Não há de me extrair A nada da mandra Eu vou fazer Para a maneira O sol vai me fazer A reina só E a gira A nada da rádio Estrela! Estrela da luz Com a dança Serra Que faz a vida Eu via terminar Começa! Malandro que é malandro Malandro que é salveiro Malandro que é salveiro O coração não cabe em meu coração É salveiro Me chamar na academia Liza a posse do terreno O sabor da bateria Curiosa do salveiro O estilo diferente Esse povo vai sonhar Começa! Malandro que é malandro É salveiro Começa! Me chamar na academia Liza a posse do terreno O sabor da bateria Curiosa do salveiro O estilo de bem Esse povo vai sonhar Beleza! Malandro que é salveiro O sol vai Aê! Vamos lá! Aê! Você mudou Se quer da tia Na capista Malandro que é de pé É sempre a carta na mão De calça no ar Que a gente morre Que é pra panca Correta toda Com o tipo de gui Filosofia Poemia ao luar É aquela puta de fim Se for assim Mas quem ia Se for essa bala de Aê! Quando a luz se apagar O último som vai voar Não vale nem desfrair Coração Não cabe em meu coração O ato é derradeiro O ato é derradeiro O ato é derradeiro Quando a luz se apagar O último som vai voar Não vale nem desfrair Coração Não cabe em meu coração O ato é derradeiro O ato é derradei O ato é derradeiro O ato é derradeiro Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora